Olá, hoje vou falar da minha rotina da noite, que inclui um gadget de beleza que vão adorar. Depois de deitar as minhas filhas, tiro um momento para mim. Primeiro passo, faço uma limpeza profunda da pele em apenas um minuto. Segundo passo, otimize os resultados do meu creme de noite com uma massagem. Ou seja, o melhor dos dois mundos, rapidez e eficácia. Desde que uso a Clarisonic, sinto a minha pele mais firme e luminosa.